O louvor nessa noite, eu não vejo motivo pra você ficar triste assim, aleluia, você não tá triste, então eu quero conhecer só o que está alegre, só o que está alegre, então comigo levanta as mãos, só o que está alegre, aleluia, então se você está alegre, dê a mão a teu irmão nessa noite, dê a mão a ele, se você está alegre, parta com ele esta unção nesta noite, parta com ele assim, me cante comigo assim, Eu não vejo motivo pra você ficar assim, você já foi comprado pelo sangue carmesim, o sangue que desceu lá daquela cruz, o sangue precioso é o sangue de Jesus, o sangue precioso é o sangue de Jesus, Eu não vejo motivo pra você ficar assim, você já foi comprado pelo sangue carmesim, o sangue que desceu lá daquela cruz, o sangue precioso é o sangue de Jesus, expulse a tristeza, jogue fora esta dor, Você já tem a marca do crente vencedor, você já foi comprado pelo sangue do Senhor, você já tem o brilho do Espírito do Senhor, você já tem o brilho do Espírito do Senhor, Jobá não te chamou, pra você retroceder, ele preparou uma espada e entregou a você, para onde quer que vá, você tem que lutar, você é um soldado, comece a pelejar, Você é um soldado, você é um soldado, comece a pelejar, só a banda comigo, comando, comando comigo, as bandas, Tá alegre, aleluia, isso, aleluia, me alegro ao Senhor, eita, agora eu quero ver aquelas palmas de vitória, aquelas palmas, Você não está triste, não há motivo pra você se entristecer, aleluia, Jobá não te chamou, pra você retroceder, ele preparou uma espada e entregou a você, para onde quer que vá, você tem que lutar, Você é um soldado, comece a pelejar, você é um soldado, comece a pelejar, você é um soldado, comece a pelejar, Jobá não te chamou, pra você retroceder, ele preparou uma espada e entregou a você, para onde quer que vá, você tem que lutar, Você é um soldado, comece a pelejar, expulse a tristeza, jogue fora esta dor, você já tem a marca do crente vencedor, Você já foi comprado, pelo sangue do Senhor, você já tem o brilho do Espírito do Senhor, você já tem o brilho do Espírito do Senhor, Jobá não te chamou, pra você retroceder, ele preparou uma espada e entregou a você, para onde quer que vá, você tem que lutar, Você é um soldado, comece a pelejar, você é um soldado, comece a guerrear, você é um soldado, comece a pelejar, Glória a Deus, eita glória, aleluia, aleluia.